Olá pessoal, eu sou o Mike e hoje vamos falar sobre o anime de Pokémon. Mas não vai ser o anime atual, o anime atual a gente só começa a falar dele quando ele voltar do Yato. Então a gente vai ter um novo quadro aqui no canal só pra falar sobre o anime Pokémon. Mas hoje vamos imaginar como seria a ida do oeste pra região de Chong. Pra quem não conhece, a região de Chong é uma fake região criada por mim. E que muitos de vocês imaginaram como poderia ser essa aventura. Claro que infelizmente uma animação da região de Chong é apenas um desejo impossível de muitos de vocês. Infelizmente não dá pra trabalhar com esse tipo de coisa pessoal. É algo que requer muito equipamento e muitas coisas que não daria pra ser feito. Mas a gente vai pensar muito agora como é que vai ser a ida do oeste pra região de Chong. Vamos começar com o visual do oeste na região de Chong. O padrão que é estabelecido pessoal pelo anime Pokémon que a gente consegue notar facilmente no visual dele. É que ele sempre acaba remetendo as cores das suas roupas clássicas. O famoso azulzinho e vermelho do oeste que a gente vê a cada região nova, cada geração nova sendo renovado. Com algum detalhe diferente. O que a gente pode falar muito é do anime atual. Se você pegar o anime atual, as roupas dele lembram muito as roupas da primeira geração. Mas tirando esse detalhe galera, pra região de Chong. Eu acabei mantendo também esse visual do oeste que acaba utilizando o vermelho e o azul. A única diferença que eu quis dar pra esse visual do oeste aqui, é que o vermelho fosse mais dominante do que o azul. Então o azul eu acabei colocando pra o chapéu do oeste, pra o bonezinho dele. E o vermelho ficou ali pra ser o colete que eles geralmente usam a cada geração nova e que é padrão né. Eu pensei em colocar ele com a jaquetona manga comprida por causa da região de Chong. Isso é uma região fria né, então faria um certo sentido. E claro que eu voltei pra ele também utilizar o sua calça e tirar o bermudão pessoal. Bem interessante pessoal, essa seria mais ou menos a minha ideia pra oeste da região de Chong. Ele aí resgatasse visualmente muita coisa também do nosso personagem da Hakimun. Ele acabasse trazendo um pouco daquilo pra gente. E esse é o visual do oeste pessoal na região de Chong. Agora pessoal, vai começar a parte mais legal do vídeo. Que é justamente a gente começar a imaginar quais pokémons mais combinariam com o oeste na região de Chong. A gente tem muitos pokémons na região de Chong, são um total de 102 pokémons oficiais da região. Tendo que mais ou menos 10 são formas regionais. Então a gente tem alguns pokémons bem interessantes pra oeste. A gente vai começar pelo inicial dele que é justamente o Bupa. E tem um motivo muito bacana pra eu ter escolhido o Bupa como inicial. O Bupa ele é extremamente carismático galera. E isso poderia trazer pra o anime aquele A mais cômico. A gente já teve esse A mais cômico ali com o Ashawatch. Seria bem interessante. Mas eu também que seria o Chespin do Ash. Que o Ash não chegou a ter. Então a gente acabaria vendo o Bupa tendo esse papel. Mas justamente pessoal, pela sua fome saciável. E aí eu imagino essa fome saciável do Bupa junto com o Ash. Trazendo algumas cenas meio que o Naruto comendo o Lamen. Cês tão ligado né, como ele era aquela coisa extremamente cômica e engraçada. Então essa era a ideia mais ou menos que eu tenho pra o Bupa. E a princípio galera, o Ash manteria esse pokémon por um bom tempo. Até chegar a rival do Ash. O Ash teria uma rival feminina no anime. E ela teria com ele um Dralonger. E seria o principal rival do Bupa. Até que o Bupa chegasse a um certo ponto. Que ele quisesse evoluir mais. Que ele quisesse ter esse desejo de batalhar com mais força. Ele acabaria evoluindo para a Bungry. E mais próximo da Liga Pokémon de Chong. Ele acabaria evoluindo para a Zanchinda. Sendo assim um dos pokémons mais fortes do Ash na região. E seria muito interessante ver esse pokémon lá velho. Principalmente a rivalidade que ele acabaria tendo com o Dralonger. E o Dralonger é um pokémon extremamente poderoso inicial. Seria um dos iniciais mais fortes. E seria batalhas incríveis pessoal. Batalhas incríveis mesmo. Mas agora pensando no segundo pokémon do Ash. Já considerando que ele teria o Pikachu e o Bupa. No inicio da sua jornada ali. O que eu imagino para ele ir para o segundo pokémon. Seria justamente o Yakabou. Devido a sua personalidade. Vocês sabem que o Yakabou tem aquele seu jeito. Brincalhão. De sempre estar pregando peças. Então o Yakabou pessoal. Traria isso para o anime. Mas a sua personalidade desse Yakabou. Seria justamente dele ter uma certa rivalidade. E uma desconfiança com os pokémons do Ash. Ele sempre estaria atazanando os pokémons do Ash. E pensando na possibilidade da coisa que levaria a motivação desse pokémon evoluir. Seria bem diferente do que aconteceu com o Bungary. De ele ter um rival. O que aconteceria era esse pokémon junto com os outros pokémons do Ash. Acabar-se numa situação de estarem perdidos. De estarem passando por uma grande dificuldade. Poderia até ser mesmo uma batalha entre o Yakabou e algum dos lendários. Sem o Ash estar participando desse episódio. E o Yakabou tivesse que provar que ele pode defender os outros amigos deles. E que acima de tudo estaria ali a proteção. Então isso acabaria motivando o Yakabou evoluir para a Guiadum. E ganhando a confiança dos outros pokémons do Ash. Que no final das contas era uma coisa que ele queria. Então essa é a minha ideia para o segundo pokémon do Ash. Da região. Seria o Yakabou. O terceiro pokémon que o Ash acabaria pegando. Na região de Chongi. Seria o Regtly. Regtly para quem não conhece. É aquele incertium muito bacaninha que a gente tem. Que ele tem o formato de chapéu chinês. E a ideia para ele pessoal. É que esse pokémon. Seria originalmente do líder especializado no tipo inseto. E que após a batalha intensa deles dois. Ele acabaria desenvolvendo. Um interesse pelo Ash. A gente já vê esse plot acontecendo várias vezes no anime. De a gente ter um pokémon que acaba desenvolvendo interesse no Ash. E do nada vai para o Ash. Então esse seria esse tipo de pokémon. Mas ele teria um papel bem diferente na região. O papel dele seria mais dramático. Ele não conseguiria evoluir até o final da liga. Ele só conseguiria essa evolução. Numa revanche pós liga com o rival. Então essa é a ideia para o Regtly. Ele não seria um pokémon que seria totalmente evoluído ali. Ele teria um problema muito dramático. Sobre não conseguir ser mais forte do que os outros. Então essa é a ideia para o Regtly pessoal. Ele assumir esse lado dramático do anime. Trazendo bons episódios. Mas como é quase padrão o Ash tem um pokémon voador. O quarto pokémon dele surgiria de um ovo. Seria um belo ovo de Dust Press. Esse Dust Press pessoal. Ele conseguiria provavelmente ali com algum membro da Elite dos Quatros. Da região de Chong. Tem um membro da Elite dos Quatros. Que ele é especializado no tipo voador. E ele conseguiria esse ovo justamente com esse membro da Elite dos Quatros. E mais para frente pessoal. Mesmo ele tendo essa personalidade mais tímida dele. Ele sempre se esforça nas batalhas. Então chegaria em um certo momento. Lá na reta final. Ele indo para o ginásio do tipo gelo. O Dust Press acabaria evoluindo para a Dungeon. E assim conseguindo equilibrar um pouco a sua desvantagem que ele tem nesse ginásio. E dar de tudo que ele pode dar para vencer. E trazer para o Ash a chance dele participar da liga pokémon. Seria um pokémon muito interessante para o Ash. O quinto e último pokémon que eu pensei para o Ash galera. Também pegaria ali seu lado dramático. A gente teria de novo ali aquela sensação de Charmander que a gente já teve. Acho que o Froak teve mais ou menos ali. Mas não foi tão forte assim. Mas seria outro pokémon que foi abandonado. Assim também como o Genga. Lembrei agora. O Genga também foi outro pokémon abandonado do Ash. Que ele acabou pegando. A gente teria o Leflannal. Que seria o quinto pokémon que o Ash acabaria capturando. Em seu estágio final. Ele não teria a sua pré-evolução. E esse pokémon pessoal. Por ter sido ali o clássico caso de abandono. De abandono. Que o Ash acabaria motivando esse pokémon. A andar junto com ele. A voltar a batalhar. Seria bem interessante galera. A princípio que eu pensei ali. Que para o abandono desse pokémon. Para justificar tudo isso. Era que seu treinador não gostava muito. Da forma que o Leflannal utilizava seus movimentos. Do tipo fogo gelo. Ele não conseguia atingir seu potencial máximo. E o Ash voltaria para aquela coisa. Para motivar o pokémon. O pokémon voltar a batalhar. Seriam episódios bem interessantes com o Leflannal. O Leflannal é um pokémon muito bonito da região. E eu pensei em um sexto pokémon para o Ash. E aí você vai dizer. E o Pikachu Mike. Como é que fica o Pikachu? Então. O que eu pensei para o sexto pokémon do Ash. Seria um pokémon extremamente fanservice. E essa ideia pessoal de fanservice. Vem justamente daquele desejo. Que a cada geração nova. A cada região nova. Que o Ash acaba começando. De ele ter uma Evolution. Mas ele capturaria essa Evolution? Não. A princípio não pessoal. A ideia desse pokémon. Dessa Evolution de Chong. Que ficaria com o Ash. Que é justamente o Lungel pessoal. Ele estaria ali sendo utilizado. Para ser meio que o reserva do Hagtly. E do Pikachu as vezes. Quando o Ash precisasse trocar um desses pokémons. Mas. Essa Evolution. Ela teria uma certa amizade com o Ash. Mas o Ash não chegaria a capturar. Ele não ia deixar ser capturado pelo Ash. Então seria ali um socorro que o Ash teria. E algumas vezes do anime. E que eu imagino estar ligado. Tipo. Na batalha final ali da liga pokémon. O Haglite não quer batalhar. Abandona o Ash nesse certo momento. E o Lungel aparece para substituir o Haglite. E. Cara. Seria simplesmente sensacional uma parada dessa. A gente tem um pokémon. Que do nada parece estar ligado para alguns episódios. Mas que depois simplesmente. Segue sua história própria. Segue seu rumo próprio. Mas sempre quando precisa. Está ali para dar um reforço para o Ash. Quando ele precisa. Seria um pokémon bem bacana. E seria uma reserva da própria região. Ah Mike. E tu pensou em resgatar algum pokémon antigo? Não. Eu pensei muito nessa região ali. Seguindo meio que o formato. Do que foi a geração XY. Então eu não vejo muito o Ash. Para que resgatar um pokémon antigo. Ele já teria praticamente o pokémon fazendo referência. Às gerações antigas. Que seria o dos Prince. Que seria bem legal para ele. Então esse seria o time do Ash na região de Chong. Eu tentei trazer o máximo. Do que a gente queria com experiências do anime pokémon. Do anime oficial. E a gente tem certos momentos de fancipes ali. Que eu acabei jogando. Para imaginar um pouco desse time. E que cara. Eu montei um time mano. Muito bacana. Não seria o meu time. Dentro da região. Definitivamente não. Talvez alguns deles acabassem entrando para o meu time. O time mais esse time do Ash. Pelo sol. Foi bem pensado. No padrão que o anime pokémon. Sempre propõe para a gente. Né. Cada geração nova. Então comentem aí embaixo. Qual seria de vocês o time para o Ash na região de Chong. Que muita gente comentava. Muita gente queria saber. Muita gente imaginava alguns pokémons. Então já fala aí qual seria esse time do Ash. Eu aguardo vocês para mais vídeos da região de Chong. Se inscrevam no canal. Que muito em breve vocês vão ter uma nova beta. Da Haki Hume da região de Chong. Até a próxima. Um grande abraço. E fui.